Galera, olha que top, tô aqui no Outlet, chegou camisa do Barcelona e do Paris Saint-Germain aqui no Outlet Prêmio da Grande São Paulo. Lindo esse modelo do Paris, hein? Cara, eu gostei demais, eu gosto muito dessa do Barça também, essa que eu já conhecia. Agora essa do Paris com o logo bordado aqui, ó, muito bonito. E eles colocaram uma manga longa por baixo, gostei bastante, viu? Vou deixar o link do site da Nike pra vocês na descrição, ó, tem vários tamanhos, galera. Tem GG, ó, tem PM, vários tamanhos pra vocês poderem conferir. Dá uma acessada no link da descrição, galera, pra vocês poderem acessar o site da Nike, dá uma olhadinha, ó. Tá de R$399,99, saindo por R$279,99. Preço muito bom, camisa do Barça, ó, bonita essa camisa. Vamos ver quanto tá custando a do Paris. Deixa eu ver se tá com o preço aqui, normalmente eles botam o preço na manga, né? Deixa eu ver se tem alguma que tá fácil o preço aqui pra nós ver. Ah, tá, eu já sei onde tá o preço, tá aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar pra vocês aqui, calma aí. Calma aí que eu tô com uma mão só, galera. Aí fica um pouquinho difícil, tá? Mas deixa eu pegar aqui, porque com uma mão é complicado. Aí, achei a etiqueta. Vou mostrar pra vocês, ó, de R$399,00 por... Cara, R$129,00 é isso? Tá R$129,00 essa do Paris? Pô, eu vou pegar uma pra mim, mano. Pô, acho que tá R$129,00, rapaziada. É isso ou R$229,00? Tá meio ruimzinho, tá meio borradinho aqui o... O número? Deixa eu pegar outra, vamos ver em outra. Que a gente vai ter certeza, né? Porque eu achei barato, pô. R$129,99,00, pessoal. Isso mesmo, ó. Aqui no Outlet Premium, hein? Tá compensando essa do Paris. Tá valendo muito a pena, viu? Camisa boa, cara. Oficial do Paris, ó. Tem até o login aqui, ó. Embaixo, tá vendo que linda? Muito bonita. Bom, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!